Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Allan, sou professora de História do nono ano. Nossa aula de hoje é sobre o mundo em conflito, né? Vamos estudar os conflitos do século 21, o atentado de 11 de setembro de 2001, os conflitos na União Europeia, na África, na Ásia, no Oriente Médio e na América Latina. Século 21, o mundo em conflito. Então, em 11 de setembro de 2001, as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York e parte do prédio do Pentágono em Washington foram destruídas por um ataque que surpreendeu e horrorizou o mundo. Cerca de 4 mil pessoas morreram. Por que a gente começou a nossa aula falando disso? Porque o mundo, ele entra agora no século 21 e o principal medo das nações é o surgimento do terrorismo. Então, a maioria dos conflitos que acontecem atualmente, nós vemos nos jornais, quando nós estudamos, está relacionado com as ações de terrorismo. Em 7 de julho de 2005, membros de um grupo islâmico explodiram bombas em trens e ônibus em Londres, deixando 56 mortos e 700 feridos. Mais um atentado. Então, os atentados terroristas, que tem como principal grupo, né, o foco da ONU é no estudo desse grupo, que é o Al-Qaeda, porque eles acreditam que todos esses grupos islâmicos que estão tendo esses ataques terroristas são desse grupo. Então, eles desencadearam conflitos, principalmente no Oriente Médio e vêm mantendo o mundo sobre constante ameaça. União Europeia. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os estados europeus viram a necessidade de evitar novos conflitos bélicos e liberar a economia e a circulação de mercadorias por meio da criação de um mercado comum que originou a União Europeia. Então, a União Europeia foi formada aqui no Tratado de Paris, certo? Assim como a União Soviética, elas só se unem, aquelas repúblicas soviéticas, só se unem com uma forma de ajuda mútua para que todas elas possam se desenvolver, possam vencer a crise que havia na Rússia naquele período, a União Europeia só vai surgir porque as nações da Europa, elas se veem fragilizadas pelo pós-guerra, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial ali, elas estavam com medo de novos conflitos bélicos, talvez algumas nações não tivessem força suficiente para enfrentar esses conflitos, então elas viram na União das Nações Europeias uma forma de proteger umas às outras e de se desenvolverem. Então, a criação da União Europeia é um assunto importante para a gente trabalhar porque, devido a essa união, vai haver, mais tarde, conflitos no Oriente Médio, na América Latina, em que a União Europeia vai se envolver. Então, mais tarde, quando a gente vê esses conflitos que estão acontecendo atualmente, a gente vai entender quem é a União Europeia e por que houve essa união. Então, no Tratado de Paris, eles decidiram essa ajuda mútua. A Comunidade Europeia de Energia Atômica, que nada mais foi do que uma união de todas essas nações europeias em busca para investir, aumentar o investimento na energia atômica, para que pudesse haver uma independência energética, não ficar dependendo do petróleo de outras nações, por exemplo. Então, essa comunidade foi criada também no Tratado de Paris para ver, para que a União Europeia conseguisse ter essa independência. O Tratado de Roma, que foi a livre circulação de mercadoria, população e capital entre as nações europeias. O Tratado de Maastricht, em 1992. Esse tratado aqui é a mesma coisa do Tratado de Roma. Vai continuar a livre circulação de mercadoria e de população de capital. A única diferença é que agora eles vão dividir os três poderes, legislativo, judiciário, executivo, em parlamentos, em conselhos, que serão, onde serão tomadas todas as decisões da União Europeia. Então, a criação do Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Conselho de Ministros e o Conselho Europeu e o Tribunal Supranacional de Justiça. Então, todas as decisões políticas, né, as decisões militares, a gente pode dizer assim, da União Europeia, é tomada nesses segmentos aqui. E é formada por 27 países, atualmente, possui moeda única, que é o euro. Então, atualmente, no século XXI, nós temos 27 países. É uma informação interessante, importante e todos esses países decidiram se alinhar de uma forma que outras moedas que existiam nas nações foram excluídas para que houvesse somente o euro. Na África, os conflitos que estão acontecendo na África. Uma coisa interessante, a África, ela sofreu uma colonização de exploração, assim como o Brasil. A diferença é que o Brasil, depois de um período, ele vai receber a família real. E por conta da família real vir morar no Brasil, há um desenvolvimento e sai dessa noção de que o Brasil seria apenas uma colônia. Já na África, isso não aconteceu. Então, durante anos, a África vai ser explorada por muitas nações europeias. Por conta disso, a África é um continente empobrecido, dividido, com enormes problemas sociais, políticos e econômicos. Então, atualmente, a preocupação do mundo é de que forma a África pode se desenvolver ou, pelo menos, sair da crise que ela se encontra. Por quê? Porque a África, hoje, está em primeiro lugar no índice de pior IDH, que é o desenvolvimento humano. Ela tem o maior IPH, que é o índice de pobreza humana. O menor PIB do mundo, né? Primeiro lugar em analfabetismo, subnutrição, mortalidade infantil e crescimento populacional. A África do Sul, agora no século XXI, vem conquistando uma relativa estabilidade política e econômica. Mas esse crescimento, esse desenvolvimento, ele é muito pequeno, certo? Em relação às outras nações do mundo. Então, por isso, a possibilidade de que a África do Sul possa se tornar uma nação globalizada é muito fraca. As chances são muito poucas. E, por isso, é uma preocupação mundial. A Ásia. Após a Segunda Guerra Mundial, o Oriente Asiático passou por um processo de reconstrução que oscilou entre o capitalismo e o comunismo. Então, atualmente, há um deslocamento do centro dinâmico da economia mundial para o Oriente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, antes, se a economia mundial estava completamente localizada ali nos Estados Unidos, agora a gente já tem um deslocamento também para as nações como a China, a Índia, a Coreia do Sul e o Japão, que são nações que se encontram no Oriente. E, embora o Oriente, em grande parte, ainda esteja num processo de subdesenvolvimento, essas nações aqui são muito importantes. Elas conseguiram crescer e se desenvolver de uma forma gigantesca. Porque, hoje, unindo todas essas nações, elas são ativas no PIB mundial. Então, elas representam uma grande parcela do PIB mundial. Houve um elevado crescimento e desenvolvimento dessas nações e, hoje, elas ocupam o terceiro lugar do PIB. Oriente Médio. Depois dos atentados terroristas, o mundo passou a temer conflitos que adquiram proporções incontroláveis e mundiais. Então, dentro do Oriente Médio, a gente tem os principais conflitos que preocupam o mundo, né? Que é o conflito israelenses e palestino, a região de quem vai ocupar, de qual dos dois povos vai ocupar a região da Palestina ou a região de Israel, certo? Porque a ONU determinou que aquela região seria a região de Israel e que aquela região deveria ser dividida. Então, alguns anos depois da diáspora dos hebreus, do Egito, em busca da promessa da terra prometida, que seria na região de Israel, e quando chegam lá, já está ocupada pelos palestinos, a ONU tenta, de uma forma, conciliar aquelas duas nações, fazendo uma partilha do território. Mas, essa partilha não é aceita pelos palestinos. Então, é um conflito que, até hoje, não foi solucionado. A guerra do Afeganistão, né? Porque os Estados Unidos, em determinado período, acreditou que o líder da Al-Qaeda estaria escondido no Afeganistão. Porque, no Afeganistão, existe um grupo, certo? Chamado Talibã, que tem raízes islâmicas. Então, há uma preocupação de que esse grupo estivesse acolhendo o líder da Al-Qaeda, que estava sendo procurado pelas outras nações, pela preocupação e pelos ataques terroristas causados por ele. Então, por conta disso, há um exército dos Estados Unidos e de algumas nações europeias, que se encontram no território do Afeganistão. E, ainda hoje, no século XXI, a gente tem diversos conflitos entre esse exército das nações capitalistas que se encontram lá e o grupo do Talibã. A guerra no Iraque, né? Que tem um líder, Saddam Hussein, que foi um líder, podemos dizer assim, um líder muito cruel, porque, durante o período que ele esteve ali no governo, na autoridade do Iraque, teve muitas mortes, muitas perseguições. Então, ele acreditava, ele trouxe para o Iraque também a cultura do islamismo, né? Então, por conta disso, também é uma preocupação mundial, porque, da mesma forma que, em Israel, surgiam os primeiros ataques terroristas, pode surgir no Iraque também. E a guerra do Líbano, né? Que é uma disputa territorial que, até hoje, não chegou a uma solução. América Latina. Em busca da recuperação econômica, os países latino-americanos adotaram o neoliberalismo e as privatizações. Então, a gente vai ver, no século XXI, século que nós estamos, o que tem acontecido de importante em cada uma dessas nações da América Latina. Atualmente, a Argentina possui uma dívida externa com a FMI, mas entrou, no século XXI, né? Se recuperando lentamente dessa crise. O Chile, ele, no século XXI agora, ele rompeu com a ditadura de Hugo Chávez. A Bolívia, ela teve eleito seu primeiro presidente indígena. O Uruguai, pela primeira vez na história, com um presidente socialista. E a Venezuela, com o regime chavista. Então, é isso, gente. Toda a nossa linha foi retirada do Caderno do Futuro e de História do nono ano. Espero que tenham compreendido. Sucesso nos estudos e até a próxima! Tchau, tchau!